Vez de Manchete, no estádio de Roland Garros. Doutor Antim, decisão de trabalhar. Está assombrando a todos aqui no estádio, todo o pessoal da imprensa. Ninguém esteve pensando que ele pudesse estar machucando como está fazendo ao bicampeão de Roland Garros. Ele não ganhou a Roland Garros, como ele certamente deverá, ele terá ganho dos últimos quatro campeões no torneio de Roland Garros, que foram o Thomas Moussson, o Capitão de Ponte e o Bruguera. Ou seja, de quatro anos para cá, todos perderam para o Guga. Impressionante essa informação, Ip, você ficou bem. Os últimos quatro campeões de Roland Garros foram derrotados pelo próximo grande jogador do Tênis Mundial. O Guga também deveria estar de festa hoje com a vitória do Guga. Não precisa de um jogador com carisma que tenha o brasileiro. O Guga também deveria estar de festa hoje com a vitória do Tênis Mundial. Haja coração. Sacando contra o sol, sol no rosto. Bem, Bruguera. Quarenta e quinze. Ficou plantado. O que ele tem lá no campo, depois que soltou aquela direita, hein, Roberto? É. Não se movimentou, não. Ficou se pegando o registro. Não tem quarenta e quinze. Saque. É, está com a poupança alta, né? Pode gastar um pouco. É impressionante o Guga, cara. Aí está, lhe confirma o seu serviço e faz cinco a dois no terceiro sete, depois de estar vencendo por dois a zero no primeiro segundo. Rede manchete da cobertura do aberto da França. Brama, Guaraná em forma, uma hora e quarenta e oito minutos e dezoito segundos de jogo. E Kirt está a um game do título de Roland Garros. É bom lembrar que ele venceu o primeiro sete quebrando o serviço de Bruguera em cinco a três, quebrando o serviço de Bruguera no segundo sete, em cinco a quatro ele fechou o segundo sete e agora Bruguera saca em dois a cinco. Zero a quinze. E o público vibra com o Guga. É uma vibração incrível aqui no Brasil. É um excelente recio para fazer. Um pouco. Zero a trinta, agora passou para quinze a trinta. Bruguera joga as suas últimas cartas. E joga bem, trinta e iguais. Match point para Guga. E Guga é campeão de Roland Garros. Guga. 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 Lá vim vira pra ela e o público. Guga.